O Celina fica nesse prédio, que é uma localização ótima, bem em frente à praia. Olá, você! Aqui no Vale Investidor você vai ter dicas de viagem, dicas de como aprender a investir e muito mais. Então, se você quiser sair na frente de várias pessoas, se inscreva nesse canal. Bom, vou mostrar pra vocês o quartinho que eu estou compartilhado. Aqui é o guarda-roupa, também compartilhado, né? Aí tem essa cama. São quatro, na verdade. A minha é essa daqui. Então, à noite você vem, né? Fecha aqui, ó, e fica bonitinho. Aqui tem um banheiro pras quatro pessoas. Ó. Uh! Tem uma banheira, mas não dá pra usar. Acho eu, né? Não vou usar. E é isso. Ó, ali tem onde carregar e a luzinha à noite. E essa é a visão do meu quarto. Bom, essa é a cama aí, quando tá tudo fechadinho. Esse armário a gente pega a chave lá na recepção. E um detalhe, eu bati, me é o joelho com tudo. Aqui eu mostrei onde carrega e a luzinha. E é isso. Um detalhe importante pra você que nunca ficou no hostel é... À noite, né? Se você chega muito tarde, tem aquele detalhe de não fazer tanto barulho porque você está no quarto compartilhado. Ou então eu, que gosto de acordar cedo pra já sair e aproveitar o dia. Eu saí, assim, peguei minha mala. Óbvio que você faz barulho, mas tentar fazer o mínimo possível. E esse detalhe só que eu gosto muito, assim, né? Porque a gente sabe como que é. Tem pessoas que, né? Aqui era um brasileiro que estava, eu acho que ele foi embora. Aqui é uma senhora que eu não sei de onde é. Minha amiga Alejandra, que é do Uruguai mesmo. E eu aqui, ó. A porta pelo lado de fora é com senha. Vou mostrar pra vocês. Aqueles que você toca e aparece. Tem um elevador. Olha que legal. Tem um tamanho bem bacana. Tem uns jogos aqui. Deixa eu ver se tem que... As bolinhas estão aqui. Então não precisa pagar. E essa daqui é a parte de fora que dá pra você ver o mar. Bem legal. Pelas fotos já era bem legal. Um site. Olha aqui. Olha aqui. E aqui em cima, todo selina. A rua é bem legal porque a localização tem bastante coisa aqui nesse selina de Montevidéu. Então não me arrependi. Porque tem tudo perto. Mercado, tem um McDonald's ali em cima que acho que tá ok andando. Nem 10 minutos. Então super legal. Gostei. Curti. Vamos ver aí até o final da estadia. E aqui ainda tem um cinema, ó. Umas cadeirinhas aqui. Bom, essa é a entrada do selina junto com a recepção. E eles têm algumas coisinhas aí pra vender, né? E eu tentei mostrar aí os valores, tudo em pesos, uruguaios, né? E, enfim, eu não comprei nada aí porque eu comprei no mercado, achei mais barato, utilizei lá. Mas aí eles aceitavam um dólar também. Pelo menos pro café da manhã do próprio hotel, né? E aqui é o espaço que tem o café da manhã, né? Então tem a opção de você reservar a estadia com o café da manhã. Eu não reservei com o café, mas se eu reservasse, seria aí que eu iria comer. Aqui eu perguntei pra recepcionista qual era o valor do café da manhã pra quem não tinha reservado junto com a estadia, né? 15. 315. Ah. Ah, tá. Ok. Graças. Aí eu perguntei também como que tinha que fazer, né? Pra pegar esse café e pagar também. Ah. Bueno, graças. Bom, eu vim esquentar o meu pão de ontem. E aqui, ó, é a cozinha que eu vim de ter pra vocês. Ó. Aqui os fogões. No forminho que eu vou usar a prática. Eu não tinha visto o bebedouro antes, então eu comprei uma garrafa grandona de água no mercado. Mas fica a dica aí, caso você não queira comprar. Resolvi esquentar aqui mesmo. Coloquei o prato ali. Bom, então eu lavei aqui a frigideira, os talheres que eu usei e o prato, né? Porque como é rosto, você lava tudo que você usou. Agora eu vou nesse banheiro que eu não sei ainda. Vamos ver. Olha que bonitinho. Olha. Tá bonitão, né? Até o espelho aqui. Tava chovendo muito nesse dia e eu comprei mais coisas, né? Pra tomar o café. E aproveitei pra mostrar pra vocês aí o micro-ondas que já estava arrumado. E ali, ó, a minha amiga falou que tudo que tá aqui é pra compartilhar. Então, qualquer pessoa pode usar. Bom, hoje tá chovendo, mas eu tô indo lá pra Plaza Adelaide, independência. E o que eu senti falta nesse Celina é montagem de grupos, sabe? Do que fazer cada dia. Eu já fui em alguns hostels que tinha a segunda, a galera faz isso. Terça, a galera faz aquilo, sabe? Bom, a minha estadia aí no Celina de Montevidéu foi ok, né? Eu só acho que precisaria ter mais uma programação pra quem viaja sozinho. E daí eu fui pro Celina de Punta del Leste. Inclusive, vai sair vídeo no canal. E me conta aí no comentário se você já ficou em um Celina e o que você achou. Ou se você ainda pretende conhecer algum Celina ao redor do mundo. Até o próximo vídeo.